Eu falei que eu ia te esquecer, mas eu menti Tentei, eu fiz de tudo, mas não consegui Te tira da cabeça Ando mal, pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, eu venho hoje e eu não posso suportar Porque eu morro de saudade de você Muita de você Paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim, eu dava um jeito, eu dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, meu bem, eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim, eu dava um jeito, eu dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Ah, 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 ah Uh, 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 uh Obrigado.